O vírus da hepatite C pode causar cirrose e câncer no fígado. Por ter sido identificado em 1989, é considerado pela medicina como uma doença nova. Os diagnósticos eram difíceis e a busca por informações e medicamentos quase impossível. Essa biópsia que tira um pedacinho do fígado, um filamento do fígado, acusou que eu estava com cirrose de último grau. Quando surgiu a hepatite C, esse enfrentamento dessa epidemia, e a gente aprendeu a importância de trabalhar com ONGs. O Brasil está prestes a adquirir esses medicamentos novos. Isso até é uma luta da sociedade civil. A hepatite C é uma doença silenciosa, que não tem sintomas típicos de outras viroses, como febre e dor no corpo, por exemplo. É grave, mas o importante é que se a pessoa que se descubra portadora do vírus, não pense estar condenada à morte. Novas medicações trazem imensas esperanças de cura. A hepatite C é o tema do Bom Para Todos, que começa agora. A criação do grupo Esperança, que tem ajudado tantos pacientes com hepatite C, principalmente, nasceu de uma situação dramática, a descoberta da doença em família. Vieram os questionamentos. Por que aconteceu? De que forma foi o contágio? No final dos anos 90, as informações eram praticamente inexistentes e bateu desespero no casal Jeová e Sandra. A doença silenciosa, que evoluía para cirrose ou câncer de fígado, se abateu sobre o casal com uma grande interrogação. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E essa foi a minha visão, de não acreditar, uma, pelo meu marido ter, e ficar aquele questionamento como que aconteceu. E depois você começa a ver que muitas pessoas no seu círculo de amizade começam a aparecer tendo essa doença. E o mais assustador era não ter onde buscar informações diante do que a medicina chama de doença nova. A biópsia no fígado de Jeová apontou cirrose no último grau e a única indicação era o transplante. E adiante isso, fui correndo vários setores médicos, fui encontrando outros pacientes, né, que estavam na mesma situação que eu, perdidos e tal, tal, tal. Então nós vimos que a gente tinha necessidade de estar juntos. Nos reunimos a primeira vez em 99 com 17 pacientes. Nós, por telefone, pela rede social, por estarmos juntos nesses ambulatórios, além daquele, outros que a gente começou a ir, para tentar conversar com as pessoas e realmente formar uma entidade que visasse os interesses, porque a gente ficou muito abandonado, entendeu? Aquelas 17 pessoas se multiplicaram em 54 no mês seguinte, todas portadoras do vírus da hepatite C, para um trabalho corpo a corpo. Viraram multiplicadores de informação, agregaram familiares e profissionais da saúde, procuraram prefeituras da Baixada Santista, câmaras, assembleias, pesquisaram numa ainda incipiente internet. Estava criado o Grupo Esperança. O movimento colheu 35 mil assinaturas no país todo. O calhamaço foi levado pelo próprio Jová ao Ministério da Saúde, em 2002. Logo depois, saiu a portaria 978, determinando que todos os órgãos de saúde ofertassem o exame PCR, a dosagem de proteína C reativa. E se o Ministério da Saúde não tivesse verba, o financiamento sairia do Tesouro Nacional. A gente tem, assim, uma satisfação, então parece que é um vício, sabe? A gente lutar pelo próximo, porque a gente tem a satisfação, a gente tem o pagamento diário, de ver pessoas que conseguiram resolver o problema, né? Que, na verdade, é isso que realmente a gente não conhece muito o rosto. A gente não conhece o nome, mas realmente a gente sabe que a gente fez a diferença, entendeu? Então, isso que é importante para a gente, entendeu? Para mim e para todos os meus voluntários. A experiência de vida de Jová o leva a aconselhar os portadores de hepatite C a não desistirem do tratamento. Sabe que os efeitos colaterais são muito difíceis, mas pede que resistam. Ele, que nos anos 90 entrou na fila de transplante de fígado, acabou vivendo quase até agora a base de interferonpeguilado e ribavirina, além de outros procedimentos experimentais. Em 2014, passou por transplante. Tudo isso sem saber, até hoje, como foi contaminado. Eu senti já uma evolução mais séria da doença, que é a encefalopatia, que tinha que tirar líquido do abdômen toda hora. E aí, eu tive que ir para o transplante, voltar depois de tantos anos, né? Retornar à fila de transplante. E como no meu caso tem uma classificação de gravidade, eu, de repente, em poucos dias, eu fui o primeiro da lista, que é uma lista de gravidade no Brasil, uma lista por gravidade. Eu fui o primeiro da lista, eu estava há três horas, segundo os médicos do Albert Einstein, onde eu fui pelo SUS, encaminhado para lá. Eu tinha três horas para óbito, se eu não chegasse ao hospital. Três horas para óbito. E, graças a Deus, fui um privilegiado, que eu agradeço muito o apoio. E isso reforça mais ainda o voluntariado. Daqui a pouco, nós vamos ver um pouco da ação de Jeová no hospital e saber como os médicos trabalham com esses voluntários. Tudo que envolve a hepatite C, de certa forma, ainda é novo. Não sabemos sequer de que maneira o vírus chegou e se instalou no nosso país. Não temos como saber. De fato, a maior parte das pessoas que hoje estão em tratamento, elas adquiriram esse vírus há 20, 30 anos atrás. Então, a maior parte foi por transfusão de sangue, porque a gente só passou a ter controle do sangue contaminado a partir de 92. Não havia esse controle. Então, isso tudo é muito recente, poderia ser um doador brasileiro ou não. E, então, esse vírus se espalhou. O que é a hepatite C? Bom, Wesley, a hepatite C é uma inflamação do fígado causada pelo vírus C. Nós temos várias formas de ter inflamação no fígado. Pode ser por medicamento, pode ser pelo álcool ou pode ser por doenças infecciosas. E as doenças virais, a maior parte é pelo vírus A, B ou C. Sendo a doença crônica, hoje, a mais comum é a causada pelo vírus C. Ele causa, então, essa inflamação do fígado. Como ela é transmitida? A transmissão da hepatite C é por via do sangue. Então, qualquer material pérforo cortante compartilhado, por exemplo, uma lâmina de barbear, quem usa drogas injetáveis, que compartilha esse material ou mesmo num procedimento cirúrgico ou num procedimento de estética, onde esse material não é descartado ou não é devidamente esterilizado, ele veicula um sangue com o vírus e pode contaminar a pessoa. A outra forma também, mais rara, é da mãe para o bebê, no intraútero. E muito mais difícil é na amamentação. A gente não contraindica a amamentação, tá? A transmissão é somente quando há contato do sangue, né? Essa mãe tem uma ferida no seio e isso pode passar para o bebê. A relação sexual, hoje, também é considerada forma de transmissão, tá? Mas, principalmente, quando envolve sangue. Então, mais uma vez, são práticas sexuais. Por exemplo, na relação anal, pode transmitir, sim, a hepatite C. Acompanhe agora um passo a passo para quem se descobrir portador do vírus da hepatite C. As indicações são da doutora Alina Bernardes. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993 e não sabe se recebeu sangue ou não, faça o teste de hepatite C. A sorologia, o teste rápido, pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde. Não se assuste com o resultado. Hoje, ter a hepatite C não é nenhuma condenação, nem é necessário isolamento. A doença não se transmite com um beijo ou um contato. A transmissão se dá pelo sangue. Para se prevenir no dia a dia, em qualquer procedimento estético, certifique-se de que tudo é esterilizado. Agulhas de acupuntura ou de tatuagem não podem ser compartilhadas. Até mesmo a tinta utilizada na tatuagem tem de ser separada na paleta. Não se deve compartilhar nenhum instrumento para consumo de drogas, sejam injetáveis ou inaláveis. No próximo bloco, a importância das ONGs e dos voluntários no trabalho de informação, prevenção e assistência aos portadores da hepatite C. A gente não faz assim uma campanha e... Seu exame deu positivo, agora você vai se tratar. Não. Seu exame deu positivo, agora você vai se tratar.